Música Intuição e percepção extremamente apuradas, rostos, rosas, a figura da mulher. Com esses atributos e ingredientes, Ligia Lira obtém como resultado final uma pintura, onde as cores e a fantasia estão sempre presentes. Boa noite, Ligia. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Você, basicamente, é uma autodidata. Em seus quadros, você desenvolve um tema surrealista. Como é que essas imagens chegam até você? É, tiradas puramente do inconsciente. Eu coloco, simbolizo a mulher como uma poesia. E o que simboliza mais a fantasia seria a mulher. Agora, a supressão total de cores mais vibrantes e a total utilização do azul. Ligia, como é que você explica isso? É fascínio. Eu adoro o azul. E tenho um fascínio muito grande também pelo arco-íris. E acho que no arco-íris você vê todas as cores que você visualiza no arco-íris têm um pouco, uma camada, uma gama de azul. Agora, os rostos, as rosas e a figura feminina. Como é que você explica isso? Bem, as rosas, por amor, é poético. Também simboliza a poesia. A mulher, como eu te falei, é um símbolo também. A rosa, o rosto mulher é uma rosa, no meu modo de entender. E a mulher é o símbolo da poesia. Eu, então, coloco a mulher como símbolo dos temas que procuro desenvolver. Agora, você já passou por vários tipos de técnicas, né? Você busca uma identidade, Ligia? Por que essa passagem, essas mudanças todas na sua carreira artística? Porque eu quero pintar sem compromisso. Sem compromisso de técnicas, de normas, de regras. Apesar de que ter aprendido todas essas regras, essas normas, eu acho que essas normas e essas regras não devem ser, assim, influenciar um pintor. Naturalmente, para você poder contestar ou criar, é preciso que você aprenda primeiro as mesmas regras, as mesmas normas. Mas, depois, eu acredito que o pintor não deva ficar preso a essas normas. Agora, Ligia, falar em normas e regras, você não é muito frequentadora de cursos, né? Não, sim, exato. Eu vou ao curso, me inscrevo, faço um mês e depois vou para casa e desenvolvo a minha técnica. Você acredita que esses cursos limitam a criatividade do pintor? Olha, não que limite... Não, se você ficar preso a essas normas, a essas regras, realmente, o pintor se limitará. Mas, naturalmente, como eu lhe falei, é preciso conhecer as normas para que depois você possa ou contestá-las ou desenvolvê-las, né? Agora, como é que tem sido feita a comercialização das suas obras, Ligia? Olha, simplesmente em casa, através de amigas. Elas vêm, os meus quadros compram e até os revendem. Tem alguma exposição em vista, não? Tenho. Tenho e também que foi organizada por um amigo, nem por mim, na Assembleia... Na Câmara Municipal, dia 14 de novembro até 19 de novembro. E outros amigos acharam que eu deveria fazer outras exposições e tal. E estão organizando. Obrigada, Ligia. Boa sorte na sua carreira. Boa noite, obrigada. E assistam a seguir o Informe Econômico com o Nelson Priori. E assistam a seguir o Informe Econômico com o Nelson Priori.